O Hora da Giro de hoje está na Praça de Lisboa, na cidade do Porto, onde viemos conhecer mais uma solução para a crise climática. Hoje falamos de coberturas verdes e de jardins verticais e de como estes podem contribuir para a melhoria da eficiência energética dos edifícios, mas também para o aumento da qualidade de vida nas cidades. Num tempo de crise climática, onde as temperaturas atingem níveis alarmantes, é um erro a forma como estamos a cobrir os nossos edifícios. A inércia térmica destes materiais que utilizamos nas coberturas ou nos telhados, repare bem, pode ser 90 graus Celsius superior à temperatura do ar num dia muito quente. E este calor, esta energia térmica que é absorvida pelos edifícios, tornando-nos mais quentes, tornam também de uma forma mais ampla as cidades autênticas ilhas de calor. Daí a necessidade de nós avançarmos para as coberturas verdes, quer nos edifícios novos e mesmo sempre que possível nos edifícios mais antigos. Uma solução surpreendentemente eficaz. Com coberturas verdes, a temperatura dentro dos edifícios pode reduzir para metade e a vida útil da cobertura à sua longevidade também, agora que ela está protegida por sol e vegetação dos raios ultravioletas e de outras agressões, esta vida útil pode até duplicar. E assim, dentro dos edifícios, os verões ficam mais frescos e os invernos ficam mais quentes. Novos jardins e parques urbanos nascem no topo dos edifícios, com vegetação que ajuda a combater as ondas de calor, a purificar o ar e a reter a água das chuvas que já não sobrecarrega o sistema de drenagem de águas pluviais. O Hora de Agir de hoje é aqui, numa cobertura verde, onde viemos conhecer o trabalho de quem já leva mais vida para dentro das cidades. Pois é, coberturas verdes ou jardins verticais estão entre as melhores soluções para as cidades lidarem com as alterações climáticas que já chegaram, mas não são, de todo, uma solução de hoje. Terá sido na Assíria, cerca de 600 a.C., atualmente Iraque, que terão nascido os famosos jardins suspensos de Babilónia. Alguns historiadores sugerem que terão sido construídos pelo rei Nabucodonosor II como prenda para a sua esposa, que tinha saudades das colinas verdes da sua terra natal. Na Escandinávia, noruegueses e islandeses já cobriam as suas casas com relva e vegetação para que estas ficassem mais isoladas do frio do inverno. Um hábito que chegou até hoje, como podemos ver nas casas de turf na Islândia, casas que parecem brotar da terra. Ou mesmo na Noruega, a Storftak, onde a vegetação fazia parte do sistema construtivo. Na China, em zonas mais remotas de montanha, existiam os trilhados vivos, cheios de vegetação, que para além de isolarem as casas, protegiam-nas das intempéries. Com a crise climática, aparece a necessidade de olhar de novo para os edifícios, responsáveis por cerca de um quarto das emissões de gases com efeito de estufa, aumentando a sua eficiência energética. Com o aumento das temperaturas, é necessário também levar a natureza para dentro das cidades como forma de lidar com as ondas de calor, que são cada vez mais frequentes. As coberturas verdes saem agora dos livros de história para fazerem parte da realidade das cidades do presente e das cidades sustentáveis que vamos ligar ao futuro. E este futuro que nós já estamos a escrever, e nós viemos conhecer algumas destas páginas com o Presidente da Associação Nacional de Coberturas Verdes, Paulo Palha, bem-vindo, e Presidente também da Federação... A Federação Europeia das Associações de Coberturas Verdes e Jardins Verticais, que reúne 14 países europeus e que tem um trabalho muito próximo da Comissão Europeia nestes temas das soluções com base na natureza nas cidades. Por que é que isto demorou tanto tempo, Paulo, a ser um tema? Vimos estas coberturas tudo menos verdes. O que é que falhou aqui? O que falhou foi a nossa distração. Nós, seres humanos, somos um pouco distraídos daquilo que são as nossas necessidades, mas se nós formos estudar um bocadinho a história, nós percebemos claramente, e aqui, por exemplo, na cidade do Porto, a cobertura verde mais antiga que nós temos é do tempo da Dona Maria II, que está no Parque da Paceleira. Era uma cobertura verde sobre um depósito de água, que hoje em dia é um museu. Portanto, estas coisas acompanharam a nossa arquitetura e tantas outras que nós fomos esquecendo e substituindo por soluções menos capazes e que menos nos servem a todos nós. Talvez tenha sido o advendo de começarmos a ter energia de uma forma fácil que terá feito ou produzido esta distração? Eu acho que nós todos, e se calhar mais os organismos internacionais, começaram a ser mais sensíveis à perda de biodiversidade. Se calhar começamos a perceber, finalmente, que nós somos parte dessa biodiversidade, que nós somos parte da natureza e que não nos podemos afastar dela. Nem a destruir. Nem a destruir. E quando nós, quando construímos um edifício, que temos que os construir claramente nas cidades, vamos ocupar solo natural, vamos ter que destruir parte das áreas naturais, então devemos compensar. E se o edifício permite isso, por que não? Da mesma forma que nós temos sistemas de incêndio nos edifícios. Mas, felizmente, na maior parte deles não necessitamos. Mas nós da natureza necessitamos. Somos parte dessa natureza e necessitamos dessa natureza para viver. Somos só mais uma espécie no meio desta biodiversidade. Eu acho que essa consciência, hoje em dia, está muito mais presente. E, felizmente, existe também muito trabalho científico à volta que constata isso mesmo e que torna o tema, de certa forma, mais urgente. E também uma necessidade, porque nós hoje lidamos cada vez com mais ondas de calor dentro das cidades e tirar este verde também faz com que as cidades estejam menos adaptadas a este clima que mudou, não é? Claramente. Eu penso que também existe, finalmente, a percepção de que o verde não é só bonito. Também é bonito, felizmente, mas nós precisamos desse verde. Quando nós olhamos para as estatísticas, por exemplo, dos Estados Unidos e vemos que dos fenómenos extremos de clima que estão a viver lá, o que mais mata são, efetivamente, os eventos de ilha de calor, mais que os tornados, que os furacões, que as cheias, percebemos muito a importância da vegetação nas cidades. Não só como, no fundo, um parasol com as copas das árvores, a evapotranspiração que as plantas fazem, que podem reduzir muito a temperatura ambiente, tudo isso, as espessuras de solo e substratos que podemos ter e todos os outros serviços ecossistêmicos. Nós usamos este chavão que, no fundo, engloba a quantidade de imensos serviços, como a retenção de água, a captação de CO2. Pois, porque isso tem aí uma grande vantagem, que a água já não é tanto o caudal que vai sobrecarregar os sistemas de águas escoviais, não é? Certo. Nós temos que perceber, e Portugal acho que também estamos a chegar claramente a essa conclusão, nós há poucos meses, no último outono, tivemos chovadas muito intensas e depois, logo a seguir, entramos numa fase de inverno muito seco em que nos estava a faltar água. Portanto, o que acontece neste momento é que, com as novas formas, enfim, com as alterações climáticas, nós recebemos grandes quantidades de água em curtos espaços de tempo. Portanto, antigamente distribuíam-nos, se calhar, uma garrafinha de água. Todas as semanas, agora chega um caminhão por mês. E nós temos que saber o que fazer com essa água. Mais do que entregá-la aos rios, já poluída, depois de lavar as estradas e depois de ir parar ao mar. Nós precisamos dessa água doce. E, portanto, as coberturas verdes e todas estas soluções com base natural funcionam como esponjas. Retenhem essa água para depois nós podermos utilizar na vegetação e todos os serviços que a vegetação pode trazer. Cristina Calheiros é investigadora no CIMAR, no Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental em Matosinhos. Lá é desenvolvido um importante trabalho de investigação multidisciplinar sobre a gestão eficiente das águas na cobertura, sobre os materiais e também sobre as plantas. Especificamente, o que nós trabalhamos aqui no CIMAR é no desenvolvimento de soluções mais ecológicas em termos dos materiais de construção, portanto, a nível dos substratos, das camadas, em prol de soluções mais ecológicas, não só em termos também económicos e sociais, porque é muito importante a origem dos materiais e depois o impacto que eles também vão ter no ambiente. Outro enfoque é na parte viva, na parte da biodiversidade, que plantas são mais adequadas para utilizar nas coberturas verdes e os ambientes em que se podem inserir e o clima. Depois, na parte também do microbiota, desde a parte dos micro-organismos, fungos, bactérias, portanto, fazemos uma investigação profunda para conhecer exatamente a dinâmica das coberturas verdes e podermos arranjar soluções que possam ser replicadas. Durante muito tempo houve a ideia que estas coberturas verdes podiam ser más para os edifícios, porque é completamente o contrário, porque elas protegem os edifícios. Há aquela ideia de colocar um telhado verde vai criar infiltrações. Acha que isto já está mais desmistificado? As pessoas já têm este conhecimento de que a cobertura ajuda mesmo, não só a reduzir as temperaturas, mas também a proteger o edifício? É sim, eu penso que as pessoas menos informadas continuam a ter essa dificuldade de percepção. Hoje em dia, felizmente, já alguns regulamentos de construção, como o francês e outros, já atribuem mesmo esse caráter de proteção da imprimibilização e todos os técnicos, hoje em dia, cá em Portugal e, enfim, no mundo das engenharias, sabe-se que a cobertura verde pode fazer quase duplicar o tempo de vida de uma membrana de imprimibilização. E não é só isso, hoje temos com a eficiência energética essa preocupação, porque o facto de estarmos a cobrir também permite uma grande redução de temperatura, não é, dentro do edifício. Sem dúvida. As coberturas verdes têm alguns efeitos que muitas vezes passam despercebidos. Percebemos a massa de terra ou de substratos que colocamos em cima do edifício, isso é facilmente perceptível, mas depois não nos podemos esquecer que quando temos a cobertura com vegetação, as próprias folhas das plantas reduzem a incidência dos raios solares no edifício. E, por outro lado, no período de maior calor, as plantas vão estar a fazer e vá para a transpiração, portanto, vão, de certa forma, estar a retirar energia do edifício. Tudo isso faz com que se poupe energia, mas mais importante, se calhar, e a poupança energética é muito importante, mas é o conforto térmico, ou seja, nós conseguimos ter uma temperatura no edifício mais agradável, sem o uso do ar-condicionado. Um dos aspectos aqui que pode ser importante é a formação dos técnicos, um trabalho conjunto com os arquitetos, com os engenheiros, está a ser desenvolvido algum trabalho nessa... Certo. Nós, na Associação Nacional de Coberturas Verdes, temos tido uma particular atenção a esse aspecto. Nós lançamos e trouxe aqui para mostrar o guia técnico de Coberturas Verdes, que foi lançado e que foi com o apoio da Ordem dos Engenheiros da região centro, para esta primeira edição e que está disponível. Também este documento foi a referência do fundamental para este tipo de instalações e vamos organizando workshops e ações de formação com a Ordem dos Engenheiros, com a Ordem dos Arquitetos, com a Associação Portuguesa dos Arquitetos Paisagistas. Paulo, nós agora vamos até ao Fórum da MAI, onde está a Ana Mesquita, da Land Lab, uma cobertura verde recentemente construída. É muito bom nós sabermos que arquitetos e engenheiros já têm estas soluções de base natural a o dispor. Ana, pode-nos falar um pouco destas soluções e dos seus custos? O custo de uma cobertura verde naquilo que é custo total de um projeto, ele pode ser considerado reduzido. Sobretudo se pensarmos numa cobertura extensiva. O que é uma cobertura extensiva? É uma cobertura que tem uma complexidade botânica muito baixa, ou seja, usamos vegetação de pequeno porte, é um tipo de cobertura que não tem acessibilidade, ou seja, não é uma cobertura para ser utilizada, não é como esta cobertura onde estamos, o objetivo dela não é ser utilizada, é sim dar-nos os serviços ecossistémicos, as vantagens associadas a este tipo de solução construtiva. E esse tipo de coberturas extensivas, são de facto, têm um custo bastante reduzido quando vemos a globalidade do projeto. Ana, estas coberturas verdes antes eram construídas com materiais derivados do petróleo, materiais de isolamento, mas aí no Fórum da Maia a história foi diferente. Esta cobertura não recorre a este tipo de materiais derivados do petróleo, estes são típicos do sistema de cobertura verde, este recorre à cortiça, ao aglomerado de cortiça, que é um biomaterial. Esta é a primeira utilização comercial deste produto, que é o GUL, o Green Urban Living, um sistema português, o primeiro sistema de cobertura verde português, que foi, resultou de um projeto de investigação da Amorim Isolamentos com a Neoturf e o ITCONS, da Universidade de Coimbra, e tem a grande vantagem de lá estar, não ser um derivado do petróleo, de ser um biomaterial, que durante o seu processo de fabrico na árvore capturou carbono, e portanto conseguimos uma pegada negativa de carbono, que faz todo o sentido. Temos esta cobertura, tem então a impermeabilização e depois tem esta placa de cortiça por cima desta camada. Leva então um filtro e o substrato e a vegetação que aqui vemos. Sempre bom ver o sistema científico e do conhecimento em conjunto com a indústria portuguesa a tomar a dianteira. Desde 2010, em Copenhaga, na Dinamarca, telhados com menos de 35 graus de inclinação têm como obrigatoriedade instalar uma cobertura verde. Em Toronto, no Canadá, desde 2009, que é obrigatório. Em Chicago, nos Estados Unidos, foi criado um importante incentivo fiscal para instalar coberturas verde, porque desta forma é reduzido o caudal no sistema de águas pluviais, o que é muito importante num tempo de eventos extremos, numa atmosfera mais convectiva, onde cada vez mais temos que lidar com inundações nas cidades. Em Singapura, devido ao pouco espaço disponível, a opção foi levar a natureza para dentro da cidade. As coberturas verdes são vistas como um elemento de planeamento urbano, como é bem demonstrado com as Super Trees no Gardens by the Bay. Isto está a acontecer um pouco por todo o mundo, em Lins, na Áustria, em Estugarda, na Alemanha, ou aqui, em Campanhã, na cidade do Porto. As cidades serão muito importantes no futuro para conseguirmos atingir as metas ambientais que nos propusamos todos em conjunto, como humanidade. Nós temos, em termos de estratégia, feito um grande trabalho nessa área. O nosso projeto aqui chama-se My Buildings Green, é um projeto de monitorização e de implementação de soluções de base natural naquilo que são os edifícios escolares. Nós testamos aqui várias soluções. Na realidade, este edifício, esta escola, tem vários telhados verdes aqui construídos. Temos também, atrás de mim, um telhado onde utilizamos a cobertura verde, mas onde, por cima, temos produção de energia fotovoltaica. E aqui queremos estudar também o benefício desse telhado verde, através da evapolta de aspiração, que está provado que tem benefícios naquilo que é a eficiência dos próprios painéis de produção fotovoltaica. E como nós temos grandes projetos também de expansão de produção de energia renovável na cidade do Porto, nomeado em escolas, é um dos exemplos que nós estamos a estudar e que o projeto Life e o My Buildings Green irá-nos muito ajudar para depois daqui escalarmos para o resto da cidade. As coberturas verdes são de longe a melhor solução, mas há uma outra não tão boa, embora mais barata, que pode também contribuir. Um telhado ou uma cobertura mais escura pode refletir apenas 5% da energia solar. Os remanescentes 95% podem ser absorvidos pelo material da cobertura e pelo ar envolvente. Um telhado refletor, em inglês denominado por cool roof ou telhado fresco, reflete mais de 80% dessa energia solar, o que torna os edifícios mais frescos e reduz as necessidades energéticas dos edifícios. Para conseguir isso podem ser usadas membranas claras muito refletivas, pintados telhados, com tintas que aumentam a refletividade ou usadas telhas metálicas claras. Sempre que não for possível uma solução de cobertura vegetal, esta pode ser uma segunda boa opção. Nós estamos aqui na Praça de Lisboa, na cidade do Porto, que foi Prémio Nacional de Reabilitação Urbana em 2013. O Paulo participou neste projeto. O que é que foi feito? O que é que foi pensado aqui? Como é que vos surgiu esta ideia da cobertura verde? Na altura já tinha esta sensibilidade para este tema? Sim. Enfim, a minha paixão pelas coberturas verdes vem desde o tempo da faculdade. Eu estudei agronomia e já me especializei nessa altura, neste tema das coberturas verdes. Depois tive a felicidade, de facto, de ser convidado pelo arquiteto Pedro Balonas, que infelizmente subitamente nos deixou. E fui convidado com a ideia que ele já tinha de criar, de facto, um edifício que tivesse uma enorme área natural, uma enorme área verde. Aqui neste local, e as oliveiras que estão neste local, simbolizam um pouco, aqui no Porto, enfim, há algumas décadas atrás, era o local onde se vendia o azeite e onde haveria algumas oliveiras. E, portanto, daí a ideia do arquiteto Pedro Balonas de trazer já as oliveiras. E depois, enfim, como qualquer projeto de cobertura verde, temos que conciliar toda a parte das hidráulicas, das drenagens, a parte das cargas. Portanto, temos que ter, no fundo, uma preocupação com o edifício, como é que nós vamos preservar, salvaguardar o edifício e o seu funcionamento, garantindo também que as plantas e as espécies que vão cá habitar e que vão viver, também vivam tranquilamente e que se consigam desenvolver. Acaba por ser isto também que está refletido no guia técnico que nós disponibilizamos, enfim, para todos os técnicos que abraçam esta área. Paulo, uma excelente praça aqui, onde nós estamos, um excelente projeto. Também um guia técnico que nós devemos todos ler, principalmente aqueles que trabalham no setor. Obrigado por ter participado em mais um Hora da Giro. E caminhamos para o fim de mais um Hora da Giro. Hoje, sobre coberturas verdes e de como elas podem tornar os nossos edifícios mais eficientes do ponto de vista energético e podem ajudar também as cidades a lidar cada vez melhor com as ondas de calor. Cidades mais verdes, cidades com mais natureza dentro, cidades onde tenhamos plantas e árvores que libertem o oxigênio, que ajudem a purificar o ar, mas sobretudo cidades onde a natureza esteja mais perto de nós. Eduardo Wilson, em 1984, escreveu o livro Biofilia. Lá está descrita a profunda e instintiva afinidade entre nós humanos e os outros seres vivos e a natureza. O nosso desejo de estar perto, sentir os cheiros, ouvir os sons, o ritmo da natureza, nas florestas que podem também ser urbanas, nos parques das cidades ou nos telhados ou coberturas de nossa casa. É nisto que estão a trabalhar urbanistas, arquitetos, designers e engenheiros a trazer estes conceitos para junto de nós, para um novo ambiente, uma nova qualidade de vida dentro das cidades. Mais um excelente exemplo em mais um Hora da Giro que hoje fica por aqui. Um abraço amigo e até para a semana. Legenda Adriana Zanotto